Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como tirar a pele do tomate para você que quer fazer aquele molho em casa, quer fazer em uma pequena quantidade em restaurante a gente usa algumas outras técnicas, alguns fornos mas para casa essa ideia é genial vou mostrar para você como tirar a pele do tomate na boca do fogão bem simples o que você vai precisar, você vai precisar apenas de um tomate fogão, vou ligar aqui a boca do fogão o tomate, tenho aqui uma faca, vou dar aquele cortezinho cruzado que a gente costuma dar no tomate fiz aquela cruz e aqui eu vou do outro lado enfiar um garfo pronto, e vou para o meu fogo como se fosse um churrasco vou esperando e é muito rápido, você vai ver que é muito rápido olha só como já está ficando, a pele começa a mudar e vou mostrar para vocês como que é simples e fácil olha o cheiro de defumado olha só a pele soltando já pessoal olha que bacana vou dar, você vai girando para que solte toda, olha só que legal toda a pele soltando, bonito e bem rápido você vai girando para que ele vá soltando eu mostro para vocês como é rápido é questão de minutos olha só pessoal a pele toda soltando já olha só não deu nem 5 minutos olha só vou desligar o fogo vou desligar e vou mostrar para vocês aqui tomando bastante cuidado é bom fazer isso sempre embaixo da torneira mas eu vou mostrar para vocês como está fácil de se tirar a pele olha só toda a pele soltando olha toda a pele do tomate solta de uma maneira simples e genial para você que não tem tempo de fazer aquele molho e quer fazer uma quantidade pequena olha aí que legal então é isso pessoal se gostou da dica deixa lá nos comentários curte o vídeo dá seu like é isso aí valeu então é esse o resultado pessoal olha aí o tomate questão de segundos sem pele feito na boca do fogão valeu hein valeu valeu Tchau.